Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo das previsões dos signos. Aqui na página Cássia Suzana Tarô e Misticismo no YouTube. Um beijo a todos vocês do Signo Diários. Bem-vindos a julho, né? Finalmente começou esse mês maravilhoso. Aqui todo em casa a cada. A taróloga Cássia Suzana é do estado do Rio Grande do Sul. Tá um frio de rachar, mas mesmo assim vamos trazer as previsões do amor financeiro, né? E saúde para você que é do Signo Diários através do Tarô Egípcio. Gente, muito obrigada antes de mais nada. E acima de tudo ao nosso grande e poderoso universo e a você, Ariano e Ariana, que tem acompanhado a taróloga Cássia Suzana aqui, deixado suas mensagens, essa gostosura toda, tem bombado as likes, as visualizações. Um beijo a você, meu querido Ariano, minha querida Ariana. Vamos ver o que o baralho, o tarô egípcio, tem para dizer para você do Signo Diários, o lado financeiro, a saúde e o amor para os solteiros, o amor para os casados, não é mesmo? Vamos lá. Linda, linda. Bastante importante aqui, olha só. Meus amados arianos, trabalho para Júlio, tá? Para você que é do Signo Diários, Ariano, Ariano. Saiu as cartas do Eremita, a carta do Hierofante e a carta da Estrela. Vocês, nesse mês de julho, precisam ter um pouquinho mais de foco no que vocês realmente têm em experiência. Provavelmente, tem algum Ariano ou alguma Ariana que está desacreditado de sua função, desacreditado de sua missão profissional. Gente, vocês são tão focados, vocês são tão alertas e tão destemidos. Não tenham medo. Principalmente porque a carta da Esperança, a carta da Estrela, diz aqui para vocês, sigam em frente, sigam seu dom, sigam a sua missão. Se você, por um acaso, tem planos, você está em projetos de alterar o trabalho, de mudar ou de simplesmente seguir uma coisa que vocês têm vontade há muito tempo, abrir um negócio, mês de julho diz que é o mês ideal para vocês começarem a planejar ou já dar o primeiro pontapé, tá ok? Um beijo para você, Ariano, no trabalho. Vamos ver saúde aqui para o Ariano, né? O pessoal de Ares é muito focado, né? O pessoal de Ares extremamente alerta, extremamente ágil, né? Não tem muita paciência para esperar as coisas acontecerem. Aqui apareceu a carta do Mago, a carta da Fragilidade, a carta da Torre, a carta do Louco e a carta da Indecisão. Gente, precisam tomar um pouquinho mais de cuidado com o organismo de vocês. Vocês estão deixando tudo de externo, tanto na vida profissional quanto na pessoal, inclusive na espiritual, em desequilíbrio, né? Por que espiritual? Muitas vezes, por estarmos no excesso da nossa rotina profissional, nossa rotina familiar, esquecemos também que a parte espiritual é importante para a nossa saúde, a oração, o foco nos nossos mentores, a nossa mediunidade, né? E sim, eu vejo muito Ariano e muita Ariana deixando para resolver aquela unha encravada, aquela dorzinha de cabeça, aquela dor de estômago, quando não tem quase mais nada para resolver. Então, não se permitam fazer isso neste mês de julho. Cuidem muito da saúde de vocês, para que vocês não fiquem aí uns 15 dias já testados, tá? Ok, meus amores? Um beijo para o Ariano e para a Ariana na saúde. Vamos ver aqui, amor, para o Ariano, para a Ariana. Vamos ver para os solteiros. Aqui, a carta do carro, a carta da transmutação e a carta do enforcado. Meus amores do signo de Ares, vocês que estão solteiros, muito desejo encontrar alguém, de se encaminhar, de juntar nessa estrada aí um encontro, uma alma nova. Mas o que acontece? A carta do enforcado diz, tem muita questão ainda que vocês internamente não mudaram. Quer dizer, estão indo atrás, provavelmente, de algum relacionamento do passado que não leva a lugar nenhum. Pessoas negativas, pessoas que, né, insistindo naquele relacionamento que não foi para frente, ainda insistem em alguma coisa que não vai para frente. Gente, pelo amor de Deus, relevem, toquem para frente. A carta do carro, com a carta da transmutação diz, não olhem para trás se vocês desejam um relacionamento novo. E se vocês estão sozinhos, essa carta do carro fala, né, que vivam um momento, esse momento, né, de liberdade para conhecer pessoas novas, pessoas maravilhosas, inclusive amizades, né, que de uma boa amizade isso pode gerar um bom relacionamento. Então, tenha fé, tenha juízo e acredite no novo, tá ok? Para os casados do signo de Ares. A carta do sol, a carta do imperador e a carta da sacerdotisa. Olha só, coisa mais linda. Para quem está casado, para quem está enroladinho, já tem aquele anos de convivência, o que vai ser esse relacionamento de vocês no mês de julho de 2019. A carta do sol fala que aqui os diálogos estão se acertando, estão se afinando. Apesar da carta da lua dizer que algumas coisas do passado, algumas briguinhas do passado, deixaram alguma sementinha de desconfiança, alguma tristeza, alguma mágoa. As cartas para Júlio diz para o Ariano, conversar, transcender, confiar. Porque a carta do sol fala, união. O sol brilha no relacionamento de você, Ariano, de você, Ariana, que está casado, você e a sua parceira se afinando, trazendo mais magnetismo, mais união, muito mais tranquilidade e confiança, vencendo e evoluindo todas as etapas que vocês passaram nesse tempo, trazendo um relacionamento mais forte e mais duradouro. Um grande beijo. Linka, compartilha, deixa a sua mensagem se você está gostando dessas mensagens que o baralho da taróloga Cássia Suzana aqui de Viamão está deixando para vocês. E eu convido, consulta online, presencial, atendimento de radiestesia reiki, mesa radiônica rosa no 519-81-184421. Segue a Cássia Suzana aqui no YouTube, no Facebook também, no Instagram. E eu deixo o meu coração e até o mês que vem, Ariana, Ariana. Tchau, tchau!